Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza, vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, ó! Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabara, berê, 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 Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó Barabara bará, berê 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 Barabara bará, berê 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 Barabara bará, berê 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 É Alex Ferrari fazendo barabere Isso é Alex Ferrari E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara bará Barabara bará Só vocês vai Barabara bará Barabara bará Assim ó Barabara bará Berê 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 Barabara bará Berê 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 Barabara bará Berê 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 É Alex Ferrari fazendo barabere Barabara baré Barabara bará Se inscreva no canal Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, 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 berê Barabara, bará Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Uh! E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim, ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, bará Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabara Berê, berê E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim, ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, bará Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara, barabara Barabara, barabara Assim, ó Assim, ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, 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 berê Barabara, barabara Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Barabara, barabara Barabara, barabara Abaara, barabara Tchau.